E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadochi e vamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez vou trazer para vocês o primeiro vídeo dessa semana, como vocês sabem, a Rockstar atualizou o GTA V hoje, então cara, se você for novo, seja bem-vindo ao canal, se não for inscrito, não esquece de se inscrever, galera, muito obrigado pela participação de vocês nos vídeos, deixando o joinha, deixando o seu comentário e eu agradeço a todos vocês, beleza? A gente já está com mais de 40 mil seguidores, estamos quase chegando a 50 mil galera, então obrigado a todos, um salve para toda a galera, um salve para Portugal, que tem muita galera de Portugal que assiste o nosso canal e dá aquela força e um salve também galera para todos vocês que são do Brasil, né? Como nós somos brasileiros, então um abraço a todos e vamos lá para mais um vídeo. Como vocês sabem galera, toda semana eu trago para vocês o desafio contra o relógio e hoje eu vou gravar logo na parte da manhã e a partir da tarde eu acho que vou trazer outro vídeo à noite. E essa semana galera, tem muita coisa para a gente trazer aqui para o canal, pois o GTA atualizou e todos os serviços da Rockstar lá, as missão, está tudo dando dinheiro e RP em dobro galera. E tem um serviço do modo adversário também, se eu não me engano, que está o triple dinheiro e o triple RP, então tem bastante conteúdo dessa semana para o canal e espero que você goste do vídeo. Eu vou mostrar para vocês que o serviço está todo em dobro. Vendita online, serviços, jogar serviços criado pela Rockstar e se você vem aqui na admissão, está todas em dinheiro e RP em dobro galera, todas. Dá para você fazer muita coisa essa semana, muito dinheiro mesmo. Se eu não me engano é o modo adversário que está dando, tem alguma coisa aqui do modo adversário também se eu não me engano. Aqui galera, é no modo adversário mesmo que está dando o triple dinheiro e o triple RP. Aí está vendo? Mantenha o ritmo, mantenha o ritmo que está dando esse triple dinheiro e o triple RP, beleza? Então galera, o vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês, agora na parte da manhã, vai ser o desafio contra o relógio, que toda semana a Rockstar atualiza. Então eu já vou trazer para vocês logo agora de manhã cedo, beleza? Beleza? Beleza galera, abriu o mapa, o desafio essa semana, ele está localizado aqui ó, bem aqui assim, não dá para você ver porque eu estou dentro do apartamento, dentro da garagem. Ele está aqui, nessa localização e o final dele galera, a gente vai vir por a pista direta aqui ó, direto. Só pista reta, hoje está facinho, facinho, facinho. E o final dele galera, vai ser basicamente aqui onde está esse jogador, bem aqui ó, basicamente ele deve estar fazendo, o final é aqui. A gente só vai galera, rampar bem aqui ó, quando você chegar aqui assim, você vai rampar e vai cair aqui ó, bem aqui ó. Vai vir aqui assim, vai rampar e vai vir para cá. Eu vou mostrar para vocês na prática, aí vocês vão ver. O resto é todo pista reta, só pôr a pista mesmo e o início dele é aqui, beleza? A moto que eu vou usar vai ser essa bate, essa aqui é a moto que eu vou usar. Ela galera, custa 15 mil dólares, qualquer pessoa pode comprar. Você vem aqui na super alto, organiza por preço e aqui galera, está a nossa bate, ó. Eu uso sempre essa bate vermelha, eu uso sempre essa daqui ó, a vermelha. Ela está 15 mil dólares e a tunagem, como você sempre pergunta para mim. Gadosh, tunagem, galera eu só coloquei motor e turbo, só isso. Motor, turbo e transmissão, se eu não me engano. Essas três coisas. Eu não preciso tunar ela toda, mexer em rodas, esses negócios, pintura. A minha está bonitinha porque eu pintei, mas eu só coloquei motor e turbo e transmissão, beleza? Então eu vou sair lá fora que eu vou pegar a MK2, pegar essa MK2 aqui, vou lá para o local do desafio galera. E assim que eu chegar lá eu volto com vocês e a gente faz o desafio contra o relógio e ganha 100 mil, beleza? Então vamos lá. Bom galera, voltei com vocês, estou chegando aqui no local do desafio. Bom galera, cheguei aqui no local do desafio e a gente tem um minuto e pouco. Eu vou devolver essa MK2 e vou pegar a Bat, que é para a gente fazer mais rápido, né? Lembrando galera, só dá para fazer esse desafio uma vez. Não dá para fazer mais do que uma vez, só dá para fazer uma vez. Eu vou pegar a Bat, vou mostrar certinho o que você vai ter que fazer aqui. Meu nariz está coçando. Bom galera, é que você inicia o desafio, abre o mapa e vem e marca o finalzinho do desafio, está vendo? Marcou aqui galera, a gente só vai dar aquela rampadinha bem aqui no canto, está vendo? A gente vai rampar nesse localzinho aí. E o resto está todo pista reta, como vocês estão vendo, igual eu falo sempre para vocês, eu sempre explico o que você tem que fazer. E aqui você vai rampar e é bem fácil galera. Agora o que você vai fazer? Você vai restaurar, apertar o triângulo, o Y. Para restaurar aqui galera, só vou tirar minha face aqui um pouquinho para cá para você ver o trajeto, tá bom? Vou colocar um pouquinho para cá, agora o que a gente vai fazer aqui é bem simples galera. A gente só vai posicionar a moto, acelerar, acelerou, seta para a direita e vamos lá. É só acelerar galera. Se você quiser deixar marcado o GPS você deixa, senão você pode deixar desmarcado. É só pista reta mesmo, não tem o que fazer. A única coisa que você vai fazer com a Bat galera é acelerar e empinar ela, entendeu? Você tem que sempre empinar ela cara, sempre empinar para pegar o máximo de velocidade possível para a sua moto der, beleza? O sol está me encandeando cara, está tampando a minha vista. Como vocês estão vendo, eu estou empinando o tempo inteiro galera, basicamente o tempo inteiro. Eu dou essas mudanças de câmera assim porque eu acho mais interessante, entendeu? Fica da hora. Mas galera, sempre empinando. Eu vou deixar esse áudio da moto bem alto, vocês vão escutar o barulho do motor. Eu estou empinando o tempo inteiro cara. E essa aqui é fácil galera, esse desafio porque é pista reta igual eu falei para vocês. É só na BR, ganha até RP. Primeiro monociclo, não sei o que lá. O que foi negócio de velocidade aí? A Bat é muito boa. Muito boa mesmo cara. E como você vê, basicamente eu venho a pista inteira, o desafio inteiro empinando. Aqui nessa curva galera, quando passar essa ponte, você diminui um pouco. Senão você vai acabar batendo nos carros e aí é pior, entendeu? Agora aqui, chegou nessa coisinha de areia, você joga para cá, rampa aqui, diminui a velocidade um pouquinho para você não acabar fazendo cagada. E é só terminar o desafio e ganhar 100 mil dólares. Beleza galera? Então cara, você vira muito fácil, muito rápido. Se gostou, deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Galera, vou ficando por aqui. Vou fazer uns trabalhos que eu tenho para fazer e pode ser que a noite eu trago outro vídeo para vocês. Beleza? Então, um abraço. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Até o próximo. E é nóis. Valeu. Falou. Fui. Até a próxima. Falou. 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 Falou.